E aí galerinha, beleza? Já sou o Gamer de volta e mais um vídeo com mais um gameplay de Aritana e a Pena da Arpia. Eu gostei tanto do jogo que eu decidi fazer um segundo gameplay. Se você ainda não viu o primeiro, eu vou deixar aí pra você. Você pode clicar aí, ver primeiro, ver depois, tanto faz. Mas eu vou continuar de onde eu parei. Então, se você quiser ver primeiro o primeiro, ficaria melhor. Então é isso aí, vamos para a enrolação e vamos para a segunda fase de Aritana e a Pena da Arpia. Ok, já estamos aqui então na nossa segunda fase. Nós podemos pular e tal. Nós temos o poder de força e agilidade. Vou deixar em agilidade. Vamos lá, pegar os Guaranazinho aqui. Existem objetos que podem quebrar ou afundar com o peso de Aritana. Use postura de agilidade para ficar mais leve. Ok, se você não quiser. Beleza, agilidade. Ele fica mais leve, pula mais alto. Matei os bichinhos aqui. Vamos para a agilidade de novo para poder pular. Opa, tinha uns Guaranazinhos aqui, eu não tinha visto. Vamos lá, pula. Pula aqui. Espera aí, esperar o bichinho voltar. Ah, droga, errei. De novo, vou ter que pular aqui. Errei, errei, errei. Vamos lá, vamos lá. Nossa, apertei o botão Errar de novo, meu Deus. Ah, tem que ficar naquela posição. Eu tenho que esperar o inseto voltar. Voltar, aí, ele tem que chegar aqui. Ele tem que chegar aqui. Na hora que ele chega aqui, você pula, beleza. Espera, agora não dá tempo. Chegou, você pula de novo. Aê. E aí, tem que esperar algum inseto aqui também. Vamos ver se ele chega até aqui, né. Não quero perder de novo. Chega, chega até aqui. Espera ele aparecer aqui agora. E aí, aqui tem alguma coisa? Ou eu vim aqui à toa? Vim aqui à toa, eu acho. Não tem nada pra cá. Vim à toa, vem à toa. Perdi meu tempo. Chegar aqui. Pulo. Segurar o pulo. Matei o bichinho. Agilidade. Espíritos de aura roxa possuem defesa e nem sempre podem ser atacados. Utilize postura força para ver seu ponto fraco. Nossa. Tá, eu vi o ponto fraco. E aí? Aí. Checkpoint. Beleza. Opa, opa. Escorrega, 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 escorrega. Aí. Era pra eu ter pulado. Esqueci de pular, esqueci de pular. Beleza, vamos lá. Então escorrega na aguinha da cachoeira. Olha que paisagem bonita. Opa. Beleza, o ponto fraco deles. É a parte de cima ali. Esperar um pouquinho. Senão, não é? Vai que... Aqui vai ser difícil, vai ser difícil. Ai. É, ok. Eu não vou tentar não, né? Eu vou ficar sem aquele negócio pra mim. Tá tudo certo. Ah, não, não. Que isso? Eu alcancei. Tá de brinques com a minha face. Não, 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 não. Esses jogos estão tudo de sacanagem comigo. Eu não vou esperar nada, não. Eu vou pular pra agilidade. Vou pular aqui e vou continuar meu caminho. Que isso? Não sei que porcaria é essa. Vou tentar... Chegar aqui. Peguei. Ah, era isso que eu tinha que pegar, esse cubinho. Acho que eu tenho que levar até aqui, é isso? Oh. Entendi, entendi. Ah, ganhei mais algum poder. Ganhei mais algum poder. Poder da música. A música indicará o caminho. Ah, tem que pular lá embaixo? Não, não. Não pode ser que eu tenha que pular lá embaixo. Matei. Eu não sei se eu tenho coragem. Ah. Tem um negócio aqui, ó. Beleza. Não. Por quê? Beleza, beleza. A música indicou que eu tenho que ir aqui pra baixo. Beleza. Cheguei. Ah, agora eu tenho que voltar. Beleza. Era só pra pegar esse negocinho. Nossa, quase que eu pensei que eu fosse morrer. Se eu for pra agilidade. Aê. Beleza. Ah, ah, ah. Sou o tigre. Sou um leão. Sou tudo. Peraí. Vou pegar aqui. Com agilidade que é mais fácil. Opa. Tomar cuidado. Beleza. Peraí. Nossa, era o outro lado que é mais fraco. Eu sempre esqueço. Sempre troco os lados. É só ver o que tem espinho, seu jumento. Peraí. E aí? Força. Ahá. Jerônimo. Aí, 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 aí. É atordoado. Beleza. Beleza. Passei árvore. Checkpoint. Aí, 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 aí. Socorro, 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 socorro. Matei. Matei todo mundo. Bora, 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 bora lá. Música. Não indicou nada. Então agilidade. E bora lá. É os bichinhos loucos aqui. Peraí. Ok. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Beleza. Deu tudo certo. A música. A música não indicou nada aqui pra mim. Mas ai, ai, ai. Vou pulando esse negocinho aqui. Beleza, beleza. Ai, 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 ai. Trabalho, cuidado. Não. Paisagem linda. Ok. Ok, ok. Deu tudo certo. Tem que trocar pra força. Ae, consegui. Ae, consegui. Rapaz. Checkpoint. Beleza. Peraí. Acho que essa água aí vai me matar. Se eu não tiver cuidado. Agilidade dele é muito grande. Peraí. Água. Ae, beleza. Beleza. Não vou pegar aqueles guaranazinhos. Caramba. Ah, essa água tá me ferrando. Vai lá, água. Isso. Isso foi. Ai, ai, ai. Cuidado que essa água passa. Aqui tem água, será? Passa. Matei todo mundo. Agilidade. Mais um checkpoint. Checkpoint significa que eu vou morrer. Nossa senhora. Ai, 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 ai. Socorro. Ai, ai. Pensei que a água fosse me matar. E esses bichos aqui? Como é que funciona? Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Peraí. Não estava preparado. Não, não, não. Peraí, peraí. Socorro. Ae, consegui. Peguei, peguei tudo. Agilidade. Pular aqui. Socorro. Não. Coordenação motora não tá ajudando. Matei todo mundo de novo. Eu sou um feroz. Sou feroz demais. Mas... Aê. Chegamos ao final da segunda fase. É isso aí, galera. Eu espero que tenham gostado de mais um Gameblade de Aritana. E agora nós já estamos um pouquinho mais perto do final. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei só nos favoritos. E, é claro, não se esqueça de se inscrever no canal. A gente se vê semana que vem. E fui! Eu espero que tenham gostado do vídeo. 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 E aí